Olá meus queridos amigos do canal, tudo bem? Excelente noite a todos vocês. O vídeo de hoje é importante dessa noite, onde nós vamos falar sobre o Tribunal Penal Internacional pedir a prisão de Vladimir Putin e o que isso significa, né? Eu até fiz uma piadinha lá no Twitter que eu falei, quem é que vai buscar ele na Rússia? Bom, mas aí com isso torna meio que a Rússia uma prisão para Putin enquanto não é capturado. Então, pessoal, isso é gravíssimo. Nós estamos entrando num caminho sem volta, porque a coisa só vai se agravando e a solução final para alguns poderá ser realmente apertar o botão que ninguém deseja. Isso está ficando claro cada dia mais. Eu falo para vocês, acompanhem, por exemplo, o Gordon Chang lá no Twitter, vira e mexe, eu dou um retweet nele lá, depois dá uma olhada, onde ele faz alertas nesse sentido e dá união com a China que está acontecendo ali, dessa grande preparação. E é ele que disse, ore e ore muito, porque o caminho que estamos trilhando no mundo é um caminho de destruição, tá certo? Então, vamos falar sobre isso? Dê aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E no Facebook aí, segue a página, combinado? E, gente, eu estou com o meu Instagram lá, recomeçando, né? São muitos problemas, tal. A gente não tem problema aqui, não, em recomeçar nada, pessoal. A vida é assim, cheio de começos, recomeço, se reinventar e é isso que estamos fazendo. Então, conto com vocês que gostam de mim, que possam seguir lá. É Renato GBBR no Instagram. Facinho, né? Agora é tudo assim em minhas redes. Renato GBBR, você me encontra. Combinado? Bom, o que está acontecendo, ó? O Tribunal Penal Internacional, vou traduzir aqui para a gente acompanhar junto, ó, e vou dar um zoom. Essa matéria está em tudo quanto é lugar já, tá? O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin por supostos crimes de guerra na Ucrânia. O Tribunal de Haia disse em um comunicado na sexta-feira que Putin é supostamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população, crianças, e transferência ilegal de população de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa. Também emitiu um mandado de prisão para Maria Alexeyevna, Nossa, é um nome complicado aqui, ó, Lvova Belova, comissária para os direitos da criança do gabinete do presidente da Federação Russa, por acusações semelhantes. Não houve comentários por parte da Rússia até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Na hora que ele vai para o ar, com certeza deve ter alguma reação da Rússia aí comentando. A Rússia nega ter cometido atrocidades desde que invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado. Os mandados vieram um dia depois que o inquérito apoiado pelas Nações Unidas acusou a Rússia de cometer crimes de guerra na Ucrânia, incluindo a deportação forçada de crianças em áreas que ela controla. Então aqui nós estamos vendo a coisa se aprofundando, colocando já um cabeça de Putin a prêmio, um mandado de prisão contra ele e cada vez mais tem ficado contra a parede e vai acabar apertando o botãozinho que ninguém deseja. Eu até perguntei, né? Os caras estão indo com tudo para cima mesmo, né? Por tudo ou nada. Qual será o resultado de tudo isso que está acontecendo? Você deve imaginar, né? Aqui está a declaração do tribunal lá que hoje no mundo militar colocou. O Tribunal Penal Internacional acabou de emitir um mandado de prisão para Vladimir Putin por crimes de guerra cometido na Ucrânia. A partir de agora, ele não pode entrar em países que reconhecem a autoridade desse tribunal. O status de chefe de Estado de Putin deixa de ser válido nessas nações. Então, existem as nações que reconhecem o Tribunal Penal Internacional, a autoridade dele, que ele fala que eles vão acatar. Então, essas nações que acataram, inclusive o Brasil, agora, automaticamente, por reconhecer esse tribunal, automaticamente reconhece que Putin tem que ser preso e que ele não é mais um chefe de Estado. O status dele de chefe de Estado, por exemplo, para o Brasil hoje, que reconhece o tribunal, não vale mais. Entendeu, gente? É basicamente isso. A partir de hoje, 123 países, incluindo o Brasil, passam a reconhecer Vladimir Putin não como chefe de Estado, mas sim como criminoso de guerra foragido. Na prática, desde que Putin não entre em nenhum desses 123 países, não acontecerá nada. Mas não deixa de ser embaraçoso, né? Então, aqui ele publicou até um mapinha, onde está de verde, ó, com o mandado de prisão emitido pelo tribunal por crime de guerra. Em verde, vemos os países onde Putin não pode entrar. São vários, né, ó. São vários países. Aqui, né, América do Sul, todos, vários países, né? Aqui, nesses países, o seu status de chefe de Estado não é válido. Se entrar, pode ser preso e extraditado, né? Bom, então veja a que ponto nós chegamos. E com isso, no mesmo dia, o que que acontece? O Erdogan fez ali uma coletiva junto com a Finlândia, aprovando, dando aval para eles entrarem para a OTAN. Faltava só ali a Turquia dar esse aval. Então, ó, o presidente turco Erdogan anunciando hoje em uma coletiva de imprensa com o presidente finlandês que a Turquia dará ok para a entrada da Finlândia na OTAN. Com essa entrada, a aliança mais do que dobrará sua fronteira com a Rússia, passando dos atuais 1.250 quilômetros para 2.600 quilômetros. Pessoal, se coloca agora no lugar dos russos. O que que o Putin já tinha falado? Que não aceitaria essa expansão da OTAN. A OTAN, por sua vez, o próprio Biden, lá atrás, ele chegou a dizer que uma guerra só seria provocada, acabaria acontecendo, se a OTAN se expandisse muito. Então, antes tinha um acordo, ó, a OTAN não vai se expandir muito, a Rússia fica ali e fica nessa e tem paz, né? Se tiver essa expansão, tem logo uma reação. Então, a Rússia começa ali, começou a se sentir ali ameaçada com essa expansão, vendo, meio que ser cercada. E quando a Ucrânia ali, eles viram que poderia entrar para a OTAN, pós aquela revolução em 2014, onde o governo pró-Rússia foi tirado e entrou um governo pró-Estados Unidos, teve essa mudança. Então, a Ucrânia seria um sério candidato para a OTAN. Aí eles negavam, não, não vai, não vai, não vai, foi onde ocorreu a invasão russa. Recentemente, o próprio chefão lá da OTAN, o Jens Stoltenberg, o secretário-geral, ele disse que, lá pra frente, a Ucrânia fará parte da OTAN também. Então, essa expansão tem sido também um grande problema, talvez o fator-chave pra isso, estão entendendo? Pra que essa guerra ecolodisse e que vai se aprofundar. Agora, olha a OTAN fazendo fronteira aí, 2.600 quilômetros com a Rússia, pessoal. Isso aqui, será que eles vão sentir que o território deles está ameaçado? Qual será a reação a partir de agora? Bom, vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Aqui, pra gente finalizar, duas informações importantes que eu até falei no vídeo da tarde. Polônia será o primeiro membro da OTAN a doar caças para a Ucrânia. Então, veja, a OTAN se expandindo aqui com mais países, a Polônia agora oferecendo os caças, né? E aqui a declaração do Papa que eu falei pra vocês. Nunca imaginei liderar a igreja na Terceira Guerra Mundial, diz o Papa Francisco. O Papa Francisco, que completou 10 anos de pontificado na segunda-feira, declarou em entrevista ao Popcast, um podcast do Vaticano, que não imaginava que iria liderar a igreja durante a Terceira Guerra Mundial. Não esperava. Achei que a Síria ia ser a única. Aí vieram outras. Sofra ao ver jovens morrendo, sendo eles russos ou ucranianos, não me importa. Não voltando. É difícil, disse o pontífice, acrescentando que precisamos da paz. Francisco, que também foi questionado sobre o tempo à frente da igreja, afirmou que viveu sob tensão, né? E aí falou sobre o tempo que passa depressa e tal, 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 tal. Então veja, ele falando isso abertamente, como outras pessoas estão afirmando que estamos durante a Terceira Guerra Mundial. E como vai terminar, né? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta. Como é que vai terminar tudo isso? Como é que vai terminar esta guerra que está em curso? É o que eu disse. Com esse prêmio agora aí, na cabeça de Putin, né? Entre aspas. Com esse mandado de prisão contra ele, a coisa só vai esquentar mais, é ou não é? Veremos o quê? Reação. Então é ação e reação, ação e reação. Estamos num loop tenebroso, num loop que pode levar o nosso mundão aí realmente a um caos, um momento triste que nós, ninguém deseja que isso aconteça, não é mesmo? Bom, mas deixa a sua opinião aí, tá bom? Que é muito importante. Deixa um comentário, se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E eu te espero lá no Instagram também, onde vamos postando bastante conteúdo no Instagram renovado, sem restrições, sem estar bombardeado lá e etc. Então, conto com vocês aí, tá bom, gente? Que Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.